Olá galera beleza agora é o seguinte estou com ele aqui ó 4.1 o quem tá fazendo a filmagem inclusive é o dono do carro não ficava fazendo uma imagem e vai tomar que eu vou mostrar para vocês algum defeitos que esse carro tem aqui com ferramentas simples né e a gente vai descobrir tem muita gente que tem dúvida aqui ó quanto ao sensor de temperatura mostra aqui o pessoal costuma fazer o que eles vêm por cor esse aqui é um preto certo o pessoal costuma ver aí acha que só porque a cor é a mesma é que o sensor vai funcionar e não é bem assim então aqui nós desconectamos aqui o sensor mas eu vou conectar de novo aqui certo estamos com o scanner ligado ali agora no carro aqui ó tô com o óculos e vou mostrar para vocês depois como fazer adaptação ali porque o óculos ele é o bd2 né são 16 pinos e o ômega 4.1 aqui desse ano eles são 12 pinos a gente tem que fazer a pinagem ali vamos ali no carro mostrar o óculos ali no chão certo tá ligado com os fios ali no e aqui nós temos aqui ó na tela do computador sensor de temperatura aqui ó voltagem alta certo vou dar um clear aqui né apagar os códigos aqui ó ó apagando certo olha lá voltou porque que ele voltou porque aquele sensor não é do veículo beleza então tô mostrando para vocês a gente desconectou ali conectamos fiz aqui ó vou tentar apagar de novo vocês vão ver ó e olha só temperatura do do líquido de arrefecimento voltagem alta certo então vou mostrar para vocês o óculos depois vou mostrar a ligação dele certo vou mostrar a ligação dele o painel do carro tá ligado ali ó e vamos aqui para o teste olha só antes antes de mostrar o sensor aqui eu vou mostrar para vocês aqui na lua aqui ó o que que acontece pessoal esse sensor aí ele tem um código certo aí pode mostrar o que que acontece tem gente que acha que aquele sensor ali ele trabalha com cinco volts né cinco volts nos dois pinos e não é assim a maioria dos carros trabalham mas esse sensor ele deveria ser o sensor duplo e aí o sensor é o sensor simples vou fazer um diagrama e a simbologia dele aqui seria mais ou menos assim ó né eles são dois pinos aqui certo e aí a simbologia dele seria mais ou menos assim ó ó e sai de um né seria um enrolamento a resistência deixa eu apagar aqui o desenho tá mal feito mas só para entender esse daqui é o sensor que trabalha assim no caso como se fosse com 5 volts porque ele tem uma resistência que o enrolamento nele então entra por aqui e sai por aqui e aqui ele recebe 5 volts certo e na resistência conforme ele vai aquecendo aqui vai a resistência vai diminuindo lá essa tensão cai né ela chega a cair e vai informar para a central na temperatura que o veículo se encontra naquele momento certo já o sensor do ômega ali esse que seria o duplo ele é assim ó vamos colocar aqui ó o nosso deixa eu apagar aqui como fica para mim seria assim ó um terminal lá o outro terminal certo e ele teria que ter duas resistências porque que acontece nesse aqui de que trabalha com 5 volts em um dos lados aqui quando a gente vai conectar que vem do carro lá um lado tem positivo e o outro negativo né aí quando a gente espera esse aqui seria o sensor em si né a rosca aqui e tal a pontinha dele e aí que acontece esse daqui quando vem o conector lá do carro aqui ó com os dois pinos aqui ó com os dois pinos aqui ó certo se a gente colocar o multímetro aqui nós vamos obter os 5 volts porque tem um negativo e um positivo certo que vem da central ó já nesse caso aqui ó esse sensor aqui ó vamos fechar ele aqui a cabeça dele né conector em si ele é assim ó ó ó ó ó esse aqui seria o aterramento dele ele é aterrado na carcaça isso aqui então de um lado dele nós vamos ter 5 volts que vem do veículo lá que vem do conector do carro seria esse mesmo aqui ó certo em um pino nós temos 5 volts e no outro pino nós temos 12 volts certo dá pra entender o desenho tá mal feito aqui seria o sensor em si né a rosta e a ponta dele que vai rosqueada ali então nesse caso aqui ó nós temos um valor de resistência se não me engano do ômega não vou lembrar agora mas se não me engano é 2.7 K ohms né K ohms aqui e aqui a mesma coisa desse lado aqui também então tem 2.7 nesse terminal e 2.7 aqui nesse terminal K ohms também né e aí que que acontece e aí que que acontece é quando a gente vai medir aqui ó a resistência do sensor quando a gente vai medir a resistência do sensor diretamente no sensor essas essas duas resistências que somam vai dar 5 5.4 aproximadamente certo de resistência total e quando nós vamos medir tem 2.7 aqui que a gente mede de um terminal aqui até a carcaça aí a gente vai ter a gente vai obter 2.7 K ohms aí e aqui é a mesma coisa vamos ter os 2.7 aqui medindo na carcaça a carcaça dele então o aterramento desse sensor é feito na carcaça esse aqui não esse aqui vem direto do móvel certo então a gente vai agora no carro entender isso aí beleza beleza deixa eu pegar um montinho aqui ó olha lá galera a chave tá virada lá e aí que que acontece tem gente que acha que isso aqui trabalha com 5 volts nesse caso aqui não deixa eu ligar aqui vamos colocar na escala de 20 volts certo aí vou colocar nas duas os dois terminais vizinhos aqui ó olha lá quanto que tem ali ó 6.55 tá dando para pegar aí 6.55 ou seja se fosse um carro que trabalhasse com 5 volts já estaria errado mas a gente vai fazer o seguinte ó vamos aterrar uma ponta do multímetro aqui ó aqui no negativo da bateria certo uma ponta do multímetro aí nós vamos ver aqui ó ó e nós temos 5 volts ali exatamente 5 volts tá pegando certinho exatamente 5 volts aqui ó aí se a gente pular o pino aqui ó de cima aqui agora olha só ó nós vamos obter aqui ó 12 volts né tensão de bateria no caso 12 volts e 5 volts no de baixo ou seja isso aqui não trabalha com 5 volts trabalha com 5 volts sim é um dos terminais não 5 volts os dois como seria na maioria dos veículos aí que vem da central essa tensão e aí que que acontece agora é se nós medimos aqui o sensor aqui ó mostra aqui se nós colocarmos a escala de resistência aqui em 20k 20k e a gente for medir o sensor aqui nós não vamos ter aquela resistência de 5 ponto alguma coisa olha só tem ali ó 2.15k ohms ali ó tá dando para pegar e aí que que acontece nós temos essa resistência era para ter uma resistência aqui ó certo ó não tem nada estamos na escala de 20k não tem nada provando aqui que esse sensor é o errado esse sensor aqui é aquele primeiro modelo que nós mostramos ali na lousa que trabalharia com os 5 volts entendeu isso aí serve para outros modelos de carro mas não para esse aqui específico do ônibus então é no caso aqui ó é você vai perguntar renaldo mas então seria esse sensor duplo um dos pinos aqui é para o sistema de injeção conforme ele a terra aqui na carcaça da válvula termostática e aí que que acontece é o pino de 5 volts é para a injeção para passar para a central a informação da temperatura do motor naquele momento do líquido de enriquecimento e a atenção de 12 volts ela vai pro relé da ventoinha entendeu por isso que nós temos 12 volts em 15 no outro eles trabalham independente ali e e aí é onde faz acionar o relé da ventoinha e tal tudo certinho tem muita gente que se confunde né acha que só porque o sensor é preto e que vai servir não é bem assim então esse sensor aqui é um sensor comum que trabalha que trabalharia com 5 volts não é desse veículo como eu mostrei na lousa e tô mostrando aqui do carro é o sensor duplo o código dele se não me engano tem da trw tem da mte thompson é 4052 nós já fizemos o pedido do sensor né já passei o cliente o cliente já efetua compra e amanhã o sensor tá chegando para a gente tá colocando isso aqui ó certo a gente vai tá colocando o sensor trocando ele certo o sensor 4052 como eu falei que tem da trw e tem da mte que eu conheço com esse código então aqui na parte de dessa parte de sensor de temperatura de injeção acredito que a gente já vai estar resolvendo porque vai chegar o sensor certo e vai aterrar aqui na carcaça da válvula termostática e agora é por isso que quando a gente entra com o scanner lá e dá para apagar né a gente apaga a falha e ela volta é porque o circuito está aberto aqui ó ele não tá aterrando na carcaça beleza então mostrando para vocês aí essa parte do sistema de injeção aqui relacionado com o sistema de arrefecimento beleza então mostrando para vocês esse videozinho aí depois eu já vou vou dar uma pausa aqui vou fazer esquema do da ligação do óculos ali para passar de obd2 para 12 pinos ali do do carro beleza do albdl do carro então vou dar uma pausa aqui bom é só fazer esquema na lousa eu vou apagar tudo ali para fazer para o vídeo não ficar muito bom galera de volta aqui já fiz o desenho aqui para adiantar nós temos aqui o albdl 12 pinos aqui do ômega certo que é por letra acho que o a é aqui e o b e e assim vai e depois acho que volta não vou lembrar agora de cabeça mas só para mostrar para vocês vocês vão ter o conector nessa disposição você vendo de frente isso aqui é vista de frente você vai olhar para o conector do carro você vai ver desse jeito e o obd2 aqui do scanner você vai ver de frente então vai ser um espelho aí que vai acontecer é a ligação dele ficaria assim você vendo os dois coletores de frente tanto do scanner quanto do albdl aí a gente liga aqui ó se você testar com uma caneta de polaridade você vai ver que a alimentação sai daqui no albdl 12 bols né então seria 12v positivo fumaça do albdl é esse primeiro aqui o albdl ele seria então no 5 aqui é um dois três quatro cinco no pino 45 viria nesses dois aqui um dos dois esse daqui comunicação do ômega essa linha aqui ó ela seria o pino 7 ó a linha de comunicação 7 do obd2 então não tem erro você vendo os dois de frente esse aqui é o 16 certo positivo você ligando positivo do albdl é esse daqui a linha de comunicação a linha de comunicação ao pino 7 e o a que seria massa você ligando 4 ou 5 entendeu 4 ou 5 aliás e não tem um pouquinho vai acontecer o que aconteceu ali que nós pinamos o coletor porque não temos o adaptador né tem de outro scanner mas por com eu usei essa fiação aqui até para mostrar para vocês como que faz a ligação beleza então por enquanto é isso aí aí então espero que tenham gostado aí se você gostou desse vídeo até agora dá uma curtida dá uma compartilhada com seus amigos aí porque não é qualquer um que mexe mexe nesse caso e quando mexe muitas vezes acaba passando por um curioso acontece que aconteceu esse carro aqui e não pode acontecer não é um clássico e né deixar passar na mão de alguém que vai colocar um defeito no carro é então se você gostou aí dá uma curtida nesse vídeo para ajudar o canal dá uma compartilhada aí se inscreve no canal mais dicas dessa daí depois com esse que o seu negativo é inteirão aqui a gente trocar sensores a gente vai fazer a segunda parte do vídeo então valeu galera abraço e até a próxima galera de volta aqui rapidinho só para mostrar aqui que eu e o cliente a gente acabou até esquecendo de mostrar o pessoal isolou aqui a parte de da ligação original da ventoim aqui fizeram essa ligação a gente vai tentar arrumar isso aqui também a gente vai ver que que dá para fazer aqui na verdade porque além desses problemas que tem aqui no ômega temos também o carro tá fervendo não tá acionando a ventoinha é parece que cebolão também apesar de ser novo já deu problema tem bastante coisa em curto aqui fizemos os testes aí tem curto entendeu e não tá acionando a ventoinha de jeito nenhum então só para mostrar aí a que a gente acabou esquecendo não a gente está acompanhando aqui e como se diz a gente vai tentar deixar o mais próximo do original possível aqui que o carro merece beleza o carro do cara tá bonitão aqui certo a gente vai tentar deixar o mais próximo da originalidade aí vou ver que dá para aproveitar aqui de viação ligação aí mas caso não dê a gente faz uma ligação nova aí mais próximo do original deixar o carro bacaninha mesmo tem outros erros aqui tem sonda lambda sensor de fluxo de ar aqui o mafe no caso mas é nós optamos por fazer por parte né a gente vai eliminando o problema sensor de temperatura arrumar parte do sistema de arrefecimento depois a gente vai partir ali para a sonda lambda mafe a gente vai verificar tudinho essa injeção aqui de cabo a rabo 100% aí para o carro ficar bacana beleza então galera se gostou aí não esquecendo aí deixa seu like aí dá uma curtida aí ajuda bastante certo depois mais dicas como essas aí e é isso aí não deixa de se inscrever não é o cliente até falou né de mandar esse vídeo depois lá para o clube do homem daí espero que gostem certo e qualquer coisa a gente tá aí para tirar as dúvidas aí valeu um abraço e até a próxima galera legal aqui ó e fala galera beleza olha só de volta aqui é fazer um teste aqui vamos fazer um testinho meio avançado aqui mas para mostrar para vocês tô com a minha década resistiva aqui ó infelizmente sei lá que que aconteceu acho que deu problema de solda né ela só funciona de cabeça para baixo ali ó mas ela tem os os potenciômetros ali então se virar lá para cima resistência que some já verifiquei se é mau contato não achei nada mas eu vou dar uma revisada nela depois e tem um projetinho dela e também década muito boa e bem funcional ajuda bastante galera coloquei mais um multímetro aqui para auxiliar mas não vamos precisar dele detalhe estou usando ferramentas simples aqui o multímetro mais simples que eu tenho é esse e aí o que acontece galera mostrar para vocês aqui um macete aí ó tem gente que não tem esse conhecimento então vou passar para vocês aí olha só é eu tô com um fio conectado aqui ó na década década tá ligado aqui na onde é cinco volts ela vem aqui ó passa pela década sai e vai na bateria tô aterrando direto na bateria ali certo então vamos dar uma olhada aqui ó dá uma segurada aqui por favor aí eu vou soltar aqui esse fio aqui galera ó porque que que acontece é esse fio aqui é um jump né eu tenho eu tenho cinco volts em um terminal e 12 volts no outro como eu havia mostrado aí anteriormente e esse fio aqui ó é comprido aqui então não precisa cortar ele nem nada é apenas um jump daqui ó da onde está sendo 12 volts eu tô campeando na mas eu vou deixar esse circuito do 12 volts aberto aqui ó tá nele lá e tá aqui certo vou deixar aberto vamos lá no scanner certo vamos lá no scanner agora vou mostrar para vocês para só dar um monte de erro aqui mas vamos lá se liga isso aqui merece um monte de like aí beleza curtida uma compartilhar aí uma inscrição deixa eu iniciar aqui fechar reiniciar aqui deixa eu dar uma pausa não vai acabar a memória do celular vamos aqui 95 o melhor b a gente vamos aqui nesse 30 x e aqui certo vou acabar a memória do celular aqui galera olha só vamos consultar aqui os códigos de falha olha só já deu ali ó código de falha a temperatura lá o circuito aberto na voltagem alta então vou lá agora vamos lá rapidinho porque vai dar o tempo para acabar com a memória chega aí vitor nossa porta fechou e vamos fazer nosso jump aqui galerinha se liga só fazer nosso jump aqui é que que acontece tá agora os dois com a resistência ali ó como se fosse o censura lá vamos apagar aqui ó os códigos de falha nossa peraí e volta aqui galera reiniciei aqui o software aqui ó mesmo defeito vamos apagar as falhas tá com aquele jantzinho ainda como se o sensor tivesse funcionando a década olha só uma história de cores não tem mais nenhum código aqui galera eu vou mostrar pra vocês tá obrigado ó ficou ligado vou mostrar pra vocês que tá com aquele jantz que eu fiz aqui ó beleza galerinha é isso aí ó certo espero que tenham gostado mesmo galera daquela curtir a curtir para ajudar aí fica bacana dessa daqui não é não se encontra em qualquer lugar agora vou mostrar pra vocês aqui rapidinho deixa eu pausar aqui o esquema do sensor aí antes que vocês me pergunte aí na alde agora como eu faço para saber se o meu carro trabalha com sensor duplo ou não olha só isso aqui é o do ônibus o tronc 2.8.1 certo olha só o sensor aqui esse teu sensor de temperatura do motor olha só as duas resistências como eu havia falado lá e o o aterramento aqui ó o aterramento dele é feito na carcaça né que ele só tem dois fios então ele temporizador do ventilador da segunda velocidade um vai pro relé da ventoinha e o outro é o sinal do que vem da central aqui ó entendeu que informa com central ea atenção né ea central faz a leitura da temperatura do líquido de arrefecimento então não é para o sistema de injeção esse de cima e esse de baixo aqui vai pro relé para acionar a segunda velocidade sensores e ter aqui ó temperatura do motor as duas resistências e o aterramento foi o que fiz ali agora direto na bateria beleza galera então galera galera espero que tenham gostado aí especial e para o clube do ônibus aí beleza e então dá uma curtida aí se inscreve no canal para ajudar valeu ela é um abraço e agora sim até a próxima